Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês estejam muito bem aí. Gente, penso na minha felicidade de compartilhar esse vídeo com vocês. Tem um vídeo aí no canal que eu fiz essa floreira que está logo atrás de mim aqui. E eu, quando fiz ela, falei que quando estivesse bem bonita, bem cheia de plantas, eu ia mostrar para vocês. Está ouvindo o passarinho aqui do lado? Passarinho, né gente? Está bem do ladinho aqui de mim. Vou mostrar a minha floreira para vocês. Se você gostar, já deixa um joinha esperto para a gente aí. Tudo de bom para vocês. Muita saúde, muita paz, muita luz. Curte, compartilha, comenta. Um beijo grande. Vou mostrar a floreira para vocês. Pessoal, olha como está isso aqui, gente. Vocês lembram quando eu fiz essa floreira? Que eu falei que quando ela estivesse toda assim linda, cheia de flores, eu ia mostrar para vocês. Bom, pessoal, olha como está. Olha como está isso aqui. Se você não lembra, ou se você não assistiu, vai no canal aí. E tem eu fazendo essa floreira. E aquelas mudinhas tão pequenininhas que eu coloquei aqui, gente. E olha hoje como está, pessoal. Linda mesmo. Olha. Olha como está. Toda ela, gente. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, gente. Porque ficou... Eu cheguei aqui ontem. Eu desci aqui na roça ontem. Quando eu cheguei, eu olhei aqui. Olha o pé de beijo desse beijo. Aqui já floriu. Já está com a sementinha. Mas aqui ainda tinha flor. Um outro pé mais novo aqui embaixo. Gente, olha. Eu fiquei apaixonada. Foi mesmo muito bom encontrar ela assim. E aqui eu tenho um outro. Olha que anorosa, gente. Olha que coisa mais linda que está isso aqui. E eu havia prometido, como eu disse para vocês, que quando estivesse bem bonito, eu iria mostrar para vocês. E olha aí, gente. Eu coloquei flor diversas, porque eu não sabia na época as quais queriam vingar mais. Mas eu não tinha nem noção que ia crescer tanto, que ia ficar tão bonito. Hoje de manhã, essas tem algumas aqui que estavam todas floridas. Agora ela já fechou, né? Nova manhã vai ter novas florzinhas aqui. Mas hoje de manhã tinha várias florzinhas aqui. Linda. Olha o tamanho que está esse pé de soco lento aqui, gente. Nossa, eu achei linda demais. E aí eu lembrei que eu tinha ficado de mostrar para vocês quando estivesse bonito. E está aí, gente, o resultado. Linda demais. Eu espero mesmo que vocês gostem, gente. Olha aí. É um carrinho de madeira. E aqui a gente transformou ele em uma floreira. Vocês fizeram isso junto comigo. O dia que eu fiz, que eu coloquei essas mudinhas aqui. E, gente, olha isso aí o resultado, gente. Olha como está. Olha aqui. Olha o tamanho que está isso aqui. Lindo demais, pessoal. Merece um like esperto, né, gente? Eu espero realmente que vocês estejam gostando. Eu quis compartilhar com vocês dessa minha alegria, gente. Porque está muito bonito mesmo. Gostou? Então, deixa o joinha para mim. Inscreve no canal. Compartilha. Tudo de bom para vocês. Um videozinho curtinho. somente para mostrar para vocês a minha floreira e como ela está linda, gente. Olha aí. Olha aí, pessoal. Maravilhosamente linda, né? Vale muito a pena realmente a gente plantar alguma coisa. A gente sempre vê o resultado, né? Olha aí. E você também está acompanhando a harmonia. O som dos passarinhos que estão aqui do ladinho aqui, né? Além dessa beleza, esse som dos passarinhos que estão cantando aqui do lado. Maravilhosamente, gente. Um beijo para vocês. Tudo de bom. Saúde, paz, amor, alegria. Sucesso sempre. É assim que a gente vai vencer, né, pessoal? Beijo grande. Até o próximo video, gente. Tchau, pessoal.